Olá, olá! Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos aqui com uma dúvida, mas não quero fazer uma live, mas não sabe se faz live de Need for Speed Playback ou Battlefield V. Por isso precisa de vossa ajuda. Vocês ir nos comentários, comentem qual é a live que vocês querem. Mais logo. Beijinho de braços, até já, até logo, fui!